Fala galera do canal Gamer de Raiz, venho aqui trazer mais um vídeo de Ubox pra vocês e dessa vez é de um cartucho de Super Nintendo multijogo de 121 jogos em 1 quer saber quanto que eu paguei nele, quanto tempo demorou pra chegar aqui na minha casa? fica até o final do vídeo que eu te conto Pessoal, todos os cartuchos de Super Nintendo que eu comprei da AliExpress eles até agora vieram no mesmo esquema, como que eles vêm? eles vêm num envelope desse aqui ó, se você comprar um cartucho sozinho eles sempre vêm nesses envelopes aqui ó deles vêm sempre bem protegido dentro do envelope, eu não sei se vocês vão conseguir ver é plástico bolha, deles vêm envolto em mais plástico bolha que nem tá aqui na minha mão e eles vêm sempre num envelope desse ó o envelope protege bastante e eu sempre acabo usando esses envelopes pra guardar o cartucho que são muito bons e aqui tá o cartuchinho de 121 jogos em 1 ó que eu comprei lá na AliExpress ó ele é bem bonito, na cor azul aqui tá os pininhos dele a parte de trás dele, esse não vê o logo da Nintendo aqui atrás a parte do cartucho do cartucho né pessoal, ele vem em jogos muito bons ele vem em Super Metroid, Super Mario World Zelda Dragon Quest Final Fantasy Final Fight Aero Fight Contra 3 International Superstar Soccer e eu vou tá fazendo teste com vocês no Super Nintendo vou tá mostrando os jogos que vêm nele e na parte final do vídeo eu venho com as considerações finais falando o que eu achei do cartucho e dos jogos que vêm nele dá pra perceber que nessa parte aqui já tem jogos muito bons o 2 da Aero Fight, aquele de navinha, muito bom Copperfield 3, o 12 Dragon Ball 19 Chrono Trigger o 13 jogos muito bons vamos ver a parte 2 Final Fantasy 6, o 24 Dragon Quest, o 21 F-Zero o jogo 29 International Superstar Soccer o jogo 39 aqui tem aqueles jogos de basquete NBAJ NBA Jam muito bom NFL se não me engano é futebol americano NLH se não me engano é rock no gelo Michigan Ninja muito bom vamos olha Lamborghini rapaz vou jogar Lamborghini faz tempo que eu não jogo Lamborghini Lamborghini é muito massa só tem que lembrar as cores bate não irmão bate na minha Lamborghini não dá pra dar vadura ó tá pegou já levou um ganchão já ó sacudi e joguei longe ah levei uma bica sai fora ganchos ó esse cara tá atirando já mano ah não eu quero esse maluco aí aí ó toma um ganchão não ó Vamos ver se eu lembro, se eu tava com ele. Ah, soltei. Ah, moleque. Vai estar bom. Tô errando todo mundo. Deixa a chibata Homem-Aranha. Pessoal, voltando aqui com minhas considerações sinais do cartucho de 121 jogos em 1 do Super Nintendo lá da AliExpress. O que eu achei do cartucho? Eu achei muito bom. Vem uma variedade grande de jogos. Vem jogos de navinha, jogos de RPG, jogos de briga de rua, passar de fase como o Golf Troop. Então eu gostei bastante. Vem jogos de esporte pra todos os gostos. Vem futebol, futebol americano, rock no gelo. Então eu gostei bastante do catálogo do cartucho. Gostei bastante dos jogos que vem. Pessoal, eu paguei 75 reais e 12 centavos nele lá na AliExpress com frete incluso. Demorou 18 dias pra chegar aqui na minha casa no Paraná onde que eu moro. Vou deixar o link do produto na descrição do vídeo. Só que vocês tem que lembrar que tem a variação do dólar. Às vezes vocês podem pegar mais barato do que eu, mas às vezes também pode estar mais caro do que quando eu peguei. Só que a AliExpress sempre faz promoção, pessoal. Fica de olho nas promoções que tem lá que vocês sempre pegam por preço bacana. Eu peguei na promoção por 75 reais e 12 centavos e demorou 18 dias pra chegar aqui em casa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e em breve mais vídeo de unboxing no canal. Fiquem todos com Deus e até a próxima.